Olá pessoal, eu sou a Loiane e no vídeo de hoje nós vamos aprender como instalar e configurar o Maven no Windows. Nesse vídeo eu vou instalar e também configurar a variável de ambiente que é utilizada por vários programas para poder encontrar o Maven no nosso computador. A primeira coisa que eu vou fazer então é fazer a pesquisa para fazer o download do Maven. Vou vir aqui no Google e vou colocar Apache Maven, que é o nome da ferramenta. Geralmente vai ser o primeiro link aqui, o maven.apache.org. Nós vamos vir aqui na barra lateral que tem um download, aqui na página de entrada também tem um link de download que vai levar para o mesmo lugar e tem os requerimentos. Aqui está pedindo para utilizar o JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer é ter certeza que eu tenho o Java instalado e configurado na minha máquina. Eu fiz a instalação nessa máquina aqui através do Visual Studio Code, então só para a gente garantir que está tudo ok, você pode ir tanto pelo PowerShell quanto pelo Command Prompt para verificar se o Java está instalado. Eu vou digitar aqui o Java espaço traço version e eu tenho aqui o Java 8 instalado, que é o OpenJDK. Como aqui pede o Java 7, então nós estamos bem, já estamos dentro dos requerimentos. E para sistema operacional você pode instalar tanto no Linux, Windows ou Mac. Não tem nenhum requisito, eu só estou utilizando o Windows aqui porque a forma da gente configurar a variável de ambiente é diferente em cada um dos sistemas operacionais. Aqui você pode escolher qual versão que você quer. Eu vou pegar o do Binary, a gente não precisa do código fonte, caso você queira ver o código fonte, você pode também baixar a versão com o código fonte. Então vai fazer aqui o download, é mais ou menos 10 MB de tamanho. Fez um download, eu movi aqui para o diretório C, você pode mover para o diretório da sua preferência. E eu vou extrair aqui para o diretório do C mesmo. Você pode colocar em qualquer lugar que seja fácil de encontrar depois no seu computador. Então vou extrair tudo. Já extraiu. Aqui acabou extraindo para outra pasta, o que eu vou fazer é apenas copiar aqui de volta. Então essas duas agora a gente pode remover e aqui nós ficamos com Apache Maven 3.6. Eu vou deixar essa pasta aqui aberta, nós vamos guardar esse diretório porque nós vamos precisar de configurar a variável de ambiente. O que acontece? A maioria das IDEs que vão utilizar o Maven, elas vão utilizar a linha de comando para poder gerar os projetos com o Maven e também para poder fazer a execução do projeto, fazer o build do projeto e etc. Então aqui no terminal, no Command Prompt ou no PowerShell, o que a gente precisa ter certeza que vai funcionar é esse comando MVN. Se eu digitar esse comando MVN agora, ele não está sendo reconhecido pelo sistema. Então a gente precisa criar a variável de ambiente para que esse comando seja reconhecido. Então eu vou fechar o terminal, é muito importante que o nosso terminal esteja fechado antes da gente modificar as variáveis de ambiente. Aqui no Windows eu vou digitar variável, então aqui já tem para editar as variáveis de ambiente no painel de controle. Vou vir aqui em variáveis de ambiente e aqui eu já tenho o Java Home. Quando a gente digita Java no nosso terminal, a gente consegue ver informação. E agora nós vamos criar uma outra variável de ambiente, mas antes eu vou voltar aqui e vou copiar esse caminho. Então eu vou vir aqui, copiar, vou voltar nas minhas variáveis de usuários e vou criar uma outra variável chamada M2. Essa é a variável que é utilizada pelo Maven, underscore Home. E aqui nós vamos colar o valor que é o diretório onde o Maven foi instalado. Então, ok. E uma outra coisa que nós vamos fazer é voltar aqui no path também, editar o path e adicionar um novo path, que é também esse caminho. Então eu vou colar novamente, contra barra, bin. E esse bin aqui tem que estar minúsculo, que vai fazer referência para esse diretório aqui, bin. Está vendo aqui o comando MVN? É esse comando que nós precisamos ter configurado no path para que o comando seja reconhecido no terminal. E outras IDEs, como Eclipse, IntelliJ e o próprio Visual Studio Code, vão utilizar essa variável de ambiente para poder encontrar onde é que o Maven está instalado. Então, vou clicar aqui em OK. Nós vamos abrir o terminal ou PowerShell novamente. E nós vamos digitar MVN, espaço, traço, version. Quando a gente fizer isso, a gente precisa ter aqui alguma coisa. Então, tem o Apache Maven 3.6, o diretório onde ele está instalado, e a versão do Java também. Então, está tudo funcionando e pronto para ser utilizado. Caso no seu sistema você ainda não tenha esse reconhecimento, mesmo fechando o terminal, você pode também tentar colocar aqui nas variáveis de sistemas. Então, você coloca também o caminho do Maven aqui como uma outra variável, caso não funcione, colocar como local. Mas lembrando que para editar as variáveis de sistemas, que assim vai ficar disponível para todos os usuários do computador, você vai precisar de ter acesso a admin. E agora nós estamos prontos para poder começar a criar e a utilizar projetos Maven no nosso computador. Bem, pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho e se curtiu o vídeo, por favor, não esqueça de deixar um joinha. Obrigada por assistir e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!